Música São tantas vidas pra nos separar E só nossos olhos pra não nos deixar o engano Mas só o tempo vai nos fortalecer Acredite em mim, é só eu e você Medo, erro, a vida e o amor correm juntos Medo, erro, a vida e o amor correm juntos Escondido em nós Dentro de nós Te espero onde ninguém conseguiu alcançar Te espero onde ninguém tentou chegar Tantas perguntas pra nos questionar Mas faltam respostas pra encorajar O amor deixei te trazer dentro de mim E acho que é só assim que eu vou provar Todas essas notas escondidas em nós Dentro de nós Te espero onde ninguém conseguiu alcançar Te espero onde ninguém tentou chegar 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 Te espero onde ninguém conseguiu alcançar Feche os olhos e... Pra você que curtiu o vídeo que acabou de passar aí, entra lá no canal do Show Livre Vem e confere porque tem muito mais pra você Pode ir lá